Olá pessoal, tudo bem? Já temos um vídeo bem legal com uma série de testes com diferentes modelos de placas-mãe. Desde modelos bem mais simples, com chipsets mais simples de entrada, até modelos mais entusiasta. Vendo como essas placas se comportam quando a gente coloca um processador que exige mais o sistema, já que a construção de placas mais simples utiliza componentes mais baratos e quando se coloca um processador que exige bastante o sistema mais potente, elas passam sufoco. Então, recomendo dar uma olhada nesse vídeo que é bem legal porque mostra um cenário prático. Mas, nesse vídeo eu vou mostrar uma pegada um pouco diferente. Eu vou desmontar várias placas-mãe, um modelo de entrada com chipset H610, um modelo intermediário com chipset B660, uma placa-mãe de alto desempenho Z690 e uma placa-mãe já destinada ao público entusiasta, que daí ela também utiliza o Z690, mas tem uma construção muito mais refinada. Mas o que diferencia essas placas? Além do preço, é claro que o acabamento, o visual, LEDs, tecnologias, a construção, a qualidade dos materiais que as fabricantes utilizam. Então eu vou desmontar todas as placas para a gente ver que existe uma mudança considerável entre elas e no final das contas vocês vão ver que tudo, o mais indicado, acaba sempre caindo no centro. Não optar pelos modelos mais baratos, porque o preço é o que manda ali, e não optar pelos modelos mais caros, porque muitas das coisas que vão estar nesse modelo você não vai utilizar. E no meio da tabela sempre tem aqueles modelos mais interessantes que entregam, que de fato você vai querer, vai utilizar, por um preço mais dentro de um cenário que é interessante de se investir. Então vamos lá agora, vou desmontar todas as placas e depois comentar um pouquinho sobre como elas são peladinhas. Mas antes de continuarmos esse vídeo, deixa eu apresentar para vocês o nosso plano de membros Adrenaline. Além de nos auxiliar a continuar desenvolvendo conteúdos como esse que você está vendo aqui, série de benefícios como, por exemplo, emoticons, para você poder interagir com a gente no chat, uma marcaçãozinha indicando no chat que você é um membro, além de ter acesso a mais conteúdos como bastidores do Adrenaline e também, dependendo do plano, você pode até, junto com a gente, escolher um tema para um futuro vídeo. Então dá uma conferida no plano de membros Adrenaline e a todo mundo que consegue contribuir com a gente, seja compartilhando esse vídeo, seja acompanhando o nosso conteúdo, seja se inscrevendo no nosso membros, muito obrigado! Pronto! Pronto! Demorou aí cerca de 10 a 15 minutos para acabar de desmontar as quatro placas. Vou falar um pouquinho dos projetos agora. Aqui, todas são placas Intel, mas esse conceito do que eu fiz aqui vale também para a AMD. Características semelhantes, todas vão ter um chipset mais ou menos na mesma posição. O chipset muda. Aqui é o chipset H610 e aí a gente pode ver que, olha só, esse é o dissipador para esse chipset. Por que essa placa precisa de um dissipador tão simples e outras com outros chipsets precisam de dissipadores mais parrudos, que serão mais eficientes? Porque chipsets mais simples esquentam menos, já que eles têm menos tecnologias envolvidas. Essa é uma das características. O processo de fabricação do chipset pode ser outro também e também influencia nessa questão de calor. Mas essa placa aqui, a única coisa que eu tirei, na verdade, as únicas foram esse dissipador que fica sobre o chipset e essa presilha que serve para proteger ou, na verdade, fixar o CPU que vai aqui dentro. Essa carcaça ou essa parte onde vai encaixado o processador é todo o mesmo molde, já que todas essas placas são para os processadores Intel Core de 12ª geração. Então, todas compartilham algumas coisas. Características que são importantes eu falar. Controladores de fases. É possível notar, e aqui eu vou botar do lado já o modelo B660. Então, aqui nós temos uma placa que custa cerca de R$ 700, às vezes menos, até R$ 600. E aqui a gente já tem uma placa que custa R$ 1.100, R$ 1.150. Então, já dá para ver que a construção é um pouco diferente, mas tem características muito semelhantes. A disposição das partes da placa são idênticas, só vai mudando. Por exemplo, aqui a gente já vê que tem uma proteção no PC Express, aqui não tem. Aqui tem apenas dois slots de memória. Aqui a gente já foi para quatro, então dá para botar mais memória nessa placa mãe. Os componentes utilizados nessa placa são melhores e em maior quantidade. Então, aqui a gente tem um projeto com 10 controladores de fase. Aqui são oito. E repare na qualidade dos componentes. É visível que aqui, na placa intermediária, é melhor. Onde isso vai fazer diferença? Principalmente para durabilidade, suporte a processadores de mais performance. Essa placa aqui, por exemplo, a H610, não é recomendado botar um Core i7, um Core i9. Eles podem apresentar problema, vai gerar instabilidade, vai diminuir a longevidade da placa. E alguns componentes, eu até tenho um review dessa placa H610 lá no site que eu acabei de publicar. É interessante ver porque quando eu botei um Core i5-12600K, esses controladores de fase superaram 100 graus. Quando eu boto um Core i3-12100F, que é um modelo que é recomendado para esse tipo de placa, a temperatura fica na casa de 50 graus. Ou seja, dependendo do processador que você colocar, ele vai exigir muito da placa. E ela não é preparada para esse tipo de processador. Normalmente, quem compra uma placa-mãe muito barata, está pensando em preço e vai optar por processadores muito baratos. Então, é aí que você vê algumas das diferenças. É importante ficar de olho nisso. E outro detalhe, se você comprar uma placa bem barata como essa, você vai ficar limitado ao poder de overclock dela. Justamente porque não é indicado a colocar em funcionamento com Core i7, por exemplo. Tem várias outras características do chipset. Aqui a gente não consegue aumentar a frequência de memória acima de 3200, que é o limite recomendado para os processadores Core de 12ª geração. Já no chipset B, a partir do chipset B660, é possível colocar memórias de frequência mais alta. Então, essa é aquela placa que eu já falei antes. O recomendado vai ser ficar aqui e nessa dourada aqui, que eu já vou mostrar o porquê. Que são placas de custo intermediário. Olha como os projetos já são semelhantes. Aqui a gente tem uma placa, na minha direita aqui, uma placa B660 e aqui na esquerda uma placa Z690. A principal diferença, primeiro a gente já pode ver que aqui é um modelo que é micro ATX, o tamanho dela, o formato, e aqui um modelo ATX. Mas também a questão do chipset. Ambos ficam aqui, né? Sempre mais ou menos posicionados aí um pouquinho no final aqui do primeiro slot PCI Express para baixo. Só que são chipsets diferentes, como eu falei, B660 e Z690. A principal diferença dele é que o Z690 proporciona fazer overclock do processador, desde que o processador tenha compatibilidade. Quais são os modelos que são compatíveis pelo lado da Intel? Processadores da linha K. Já a AMD é um pouco mais aberta em relação a isso. Ela permite overclock em bem mais processadores. apenas a linha de entrada, que é a linha A, que não oferece. Mas já na linha B da AMD é possível fazer overclock. Então é um diferencial interessante. A Intel já é um pouquinho mais... já limita um pouquinho mais, mas pelo menos aí nas duas últimas gerações ela passou a colocar memórias de frequência mais alta. Antigamente nem podia fazer isso. A única placa que se postava isso eram os modelos da linha Z. Agora a linha B também oferece. Mas a gente pode ver outras questões, né? Aqui a gente tem, ó... Nessa questão dos controladores de fases, aqui nós temos um projeto com 10 controladores de fases e aqui com 15. Por que que essa aqui tem 10 e essa aqui tem 8 e essa aqui tem de melhor qualidade e essa aqui do lado de qualidade inferior, se essa aqui também não suporta overclock? Porque ela pode suportar processadores da linha Core i7, até um Core i9 meio forçadinho ali, já dá pra rodar nessa placa com segurança. Aqui no modelo H610 não, não é possível. Mas sempre lembrando, não vai ser possível ver trocar. Ah, quer dizer que eu não consigo botar um processador da linha K? Que não pode. Tu pode botar um Core i7-12700K numa placa B ou numa placa, até numa placa H, ele só não vai conseguir overclockar como em uma placa Z. Mas de resto ele vai funcionar perfeitamente e outra, muita gente sequer faz overclock. Outra característica que às vezes a gente vê nos sites dos modelos das placas mães é a quantidade de camadas de cada placa. Então as placas de entrada vão ter uma quantidade menor e as placas mais entusiastas, de mais desempenho, vão ter mais camadas. Está relacionada à quantidade de tecnologia que está envolvida na placa. Projetos mais simples não precisam de tantas camadas. Já projetos mais entusiastas, de mais desempenho, buscam esse processo de construção, porque justamente elas têm mais tecnologia para oferecer. Outra característica, olha só, aqui os dissipadores. Olha como a gente vê. Na B, na B660 nós temos já dissipadores que ficam nessa parte de cima, como vocês viram antes aí de a gente desmontar. E aqui numa placa Z, os dissipadores já são maiores, em maior quantidade também. Então olha só, esse aqui é o dissipador do chipset, da placa Z690. E esse aqui é o da placa mãe B690. Olha a diferença. Aqui é um dissipador bem simplesinho. Aqui não, já é um dissipador maior e tal, porque o chipset Z690 é um chipset que consome mais energia e tem mais tecnologia envolvida e aquece mais. Até essa placa, ela tem uma proposta de ser utilizada para quem vai forçar mais o sistema, então tudo acaba aquecendo mais e as empresas fabricantes, quando querem fazer um projeto um pouco mais elaborado, adicionam mais dissipadores, porque calor não é algo bem-vindo quando você quer alto desempenho, porque ele acaba gerando instabilidade. E saindo da Z690 para outra Z690, aqui a pegada, qual é? É um modelo bom. A Z690, essa Tuff é uma placa muito boa, eu fiz a review dela, recomendei, porque é uma placa que ela tem a questão toda de custo-benefício, mas aqui do lado a gente tem uma Hero, aí já é uma placa destinada ao público entusiasta. O que ela traz de principais, diferenciais? Tecnologias extras, acabamento muito mais refinado, mas no geral, ela não vai mudar muito, então para a grande maioria do público, ela não vai oferecer características tão diferentes. O que a gente tem aqui? Wi-Fi, Bluetooth, então você já tem essa possibilidade, não precisa de cabo na Z690 Tuff, que a gente tem aqui na mesa, não tem esse tipo de tecnologia. A gente pode ver que a ASUS também colocou aqui dissipadores e thermal pads na parte de baixo dos slots M.2, aqui a gente pode ver que não tem nada, isso aqui vai ajudar na questão de dissipar o calor de SSDs, e sempre lembrando, essa aqui é uma placa que suporta SSDs de altíssima velocidade. Então, por exemplo, tem modelos, esses modelos da segunda geração PCI Express, alguns modelos que tem o controlador Faison, eles esquentam bastante, 75, 80 graus, porém quando eles chegam a essa temperatura, eles começam a dar trótipo, eles começam a não trabalhar na velocidade que eles prometem trabalhar. Então, ao invés de atingir 7000 megabytes por segundo, por exemplo, eles podem atingir 3.500, 4.000, às vezes até menos, por quê? Porque eles não podem atingir uma temperatura tão alta. E placas-mãe que trazem esse tipo de recurso, principalmente os modelos de mais alto desempenho, hoje em dia já meio que virou um padrão, eles acabam resolvendo esse problema. Curiosamente, vários fabricantes de SSDs dessa linha não estão mandando modelos com os dissipadores integrados, ou seja, se você está tendo baixo desempenho com SSD PCI Express, dessa nova geração que atinge aí na casa de 7000, muito provavelmente pode estar relacionado a não ter um dissipador ou estar em um local muito quente. Fica a dica. E projetos como esse já visam a resolver todo esse tipo de situação, evitar esse tipo de problema. Novamente, como eu falei, já tem aqui a proteção metálica do PCI Express, aqui também no meio a ASUS coloca algumas coisas. Ah, olha que coisa legal isso aqui. Quando você bota uma placa de vídeo, isso aqui sobe. E aí, às vezes de tão apertado, você não consegue tirar a ASUS implementou isso aqui, que você puxa e ele abre. É uma solução simples, mas, meu Deus do céu, quem tem que desmontar e tirar a placa de vídeo, a gente faz muito isso aqui, faz toda a diferença. Então, essas características que estão presentes aqui na placa. Outra coisa, olha só, aqui nós temos um mega dissipador e aqui é tudo iluminado. Tem todo um trabalho de LEDs que a ASUS aplicou nesse dissipador. Então, não é uma solução tão simples, apesar de que esse outro aqui também é bem parrudo, mas aqui tem um pouco mais de apelo visual, já que é uma placa que busca trabalhar isso. Aqui também temos um outro, uns efeitinhos que ficam, que geram visual legal, dependendo de onde você vai mostrar do sistema, faz diferença. Mas, no geral, na construção, o que vai mudar? É a qualidade dos componentes, aqui é o que tem de melhor, aqui é o que, nessa outra Z690, é o que é necessário para ter um bom resultado, aqui é para o cara entusiasta, que quer botar no limite. Características como o chip de som também mudam, essas tecnologias aqui atrás, então é uma placa que busca ter uma série de conexões extras. mas, como eu coloquei antes, quem que vai optar por esse produto? Quem tem muita grana, logicamente, quem quer o que tem de melhor, mas não são muitos os benefícios que ele vai conseguir tirar em cima dessas soluções aqui. Placas como essa Z690 TUF e essa B660 TUF, são os modelos mais interessantes na linha da ASUS, porque elas conseguem entregar tudo que a plataforma entrega, ou as principais tecnologias que a plataforma entrega, a preços bem mais competitivos do que esse modelo aqui. Para nível de comparação, essa Z690 TUF na casa de R$ 1.700, essa Z690 HERO na casa de R$ 5.000. O que você faria com R$ 3.300? Tu compra um processador, depende se dá para comprar certamente um Core i7, ou se você já tem um Core i7, um Core i9, dá para comprar memória, dá para comprar SSD, dá para comprar fonte, enfim, dá para brincar um monte, é um orçamento bem alto que não vai justificar para a maioria das pessoas um investimento numa placa tão entusiasta como essa. E o modelo de entrada? O modelo de entrada é aquilo que eu coloquei no NIS. Ela é bastante limitada, tanto em processadores como em longevidade, vida útil dela, porque ela tem componentes de qualidade inferior. Então, ficar nesse nível de placa intermediária é sempre uma opção mais atrativa, como em vários outros componentes aí que a gente fala aqui na Adrenaline, porque eles conseguem entregar o que tem de mais interessante ou de mais importante na plataforma a um preço mais legal. Pessoal, agora vou deixar vocês com mais algumas imagens aí das placas-mães já montadinhas, bonitinhas, porque é legal, adoro deixar elas desmontadas, fica bonito também, mas nada melhor do que elas montadinhas e funcionando e mostrando aí do que elas são capazes. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma